Nesse vídeo eu vou mostrar pra você o Baby Head de Toy Story da HeroCross. Se você gostar do conteúdo do canal, inscreva-se e dê o like. De acordo com o livro Pixapidia, Baby Head é um líder de brinquedos mutantes do Cid, uma cabeça de boneco em cima de um corpo de aranha, feito com peças de construção. Ela vive nas sombras da cama do Cid e rasteja como aranha. Usando suas pinças parecidas com caranguejos, Baby Head bate o código Morse na cama de Cid para chamar outros brinquedos de seus esconderijos. A princípio seus olhos azuis brilhantes, órbita ocular vazia e sorriso parece assustadores para a Ud. Mas ele logo descobre que Baby Head é gentil como um bebê. Durante o ataque a Cid, Baby Head desce do varal e prende suas pernas na cabeça de Cid. Além do primeiro filme de Toy Story, Baby Head apareceu algumas vezes nos pequenos curtas de Toy Story, dentro do quarto do Anji, no Toy Story Treats. Anteriormente ele era conhecido como Baby Face, inclusive a Thinkway Toys e a Disney Store lançaram versões com esse nome. Acredito que tenha havido uma mudança devido à existência de um cantor com o mesmo nome. Nos últimos livros que falam sobre os personagens da Pixar, o nome Baby Head foi adotado. Algumas pessoas também chamam ele de Spider Baby. Esse modelo é da empresa HeroCrois, a mesma que fez o Cid de grandes com 60cm. A empresa de Hong Kong tem crescido bastante no mercado de brinquedos. O Baby Head está disponível no site da HeroCrois por 82 dólares, o que equivale a aproximadamente 450 reais. No entanto, os custos de envios para o Brasil são elevados, cerca de 100 dólares, ou seja, mais de 500 reais apenas para o frete. A opção mais econômica de comprar ele é através dos revendedores do AliExpress, onde está custando cerca de 900 reais e foi onde comprei o meu e não paguei taxas. Vou começar mostrando a caixa, que tem essa pequena luva de papelão que você pode tirar. O release da HeroCrois diz o seguinte. Os brinquedos mutantes de Cid da Disney e Toy Story da Pixar sempre foram fontes de inspiração para brinquedos criativos. E Baby Face, o assustador e simpático líder dos brinquedos mutantes do quarto do Cid, é popular entre os fãs desde sua estreia. No primeiro filme da franquia, em 1995, a equipe de design da HeroCrois ajustou deliberadamente a proporção e comprimento das oito garras. Com esse Baby Face mais vívido e adorável, os fãs podem combinar com Cid de 24 polegadas ou 60 centímetros para recriar a cena clássica do filme, onde Baby Face liderou o grupo de brinquedos para se vingar do Cid. Venha pegar a coleção para dobrar a diversão. O material dele é de PVC e metal. O Baby Head não tem o tamanho da escala real dos brinquedos do Cid, mas acho que ele fica muito bem na coleção para representar. É difícil dizer o tamanho aproximado dele do filme, mas acredito que com as patas esticadas fique próximo da altura do Woody e com as pernas abaixadas fique próximo da cintura dele, ali próximo do cinto. Vou colocar algumas fotos dele com os outros bonecos para você ver como é que fica. Você pode posicionar a pata dele de várias maneiras, mais abertas ou fechadas. Também é possível abrir a garra. E o mais legal é que o olho pisca de verdade. E esse detalhe do olho está realmente muito bonito. Baby Head é um personagem bastante querido pelos fãs de Toy Story, e na Disney de Hong Kong no Halloween, eles colocaram algumas estátuas dos brinquedos mutantes do Cid espalhados pelo parque. Agora eu vou falar de algumas versões do Baby Head que já foram lançadas. Existe a versão da Finkway Toys, que acredito que seja o primeiro modelo dele a ser lançado. Também tem a versão de controle remoto da Disney Store. Além dessa versão que eu mostrei da HeroCross, eles tinham uma versão que vinha em uma caixa surpresa que é bem bonitinha. Outra versão bastante popular do Baby Head é um pacote com miniaturas da Hasbro. E próximo do final desse ano, aqui de 2023, a Beast King não vai relançar o Cid, mas dessa vez com 5 miniaturas criadas por ele. Se você gosta de customizar itens, esse é um ótimo pra você ter na sua coleção. Muitos fãs já criaram várias versões deles que ficaram incríveis. E se você já customizou algum, me mande foto lá no Instagram que eu quero ver. Se você gostou do conteúdo do canal, inscreva-se, dê o like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.